Ó! Meu Deus do céu! Olha o corpo do rapaz ali! E aí galera do canal Captur Sobrenatural! Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte. Tô dentro da cidade, tá? Só que eu tô numa parte aqui de mato, certo? Já eu vou mostrar pra vocês. Passa uma avenida aqui bem movimentada, tá gente? Então é horário de pica agora. E tá passando muitos carros aqui. Mas eu creio que não vai atrapalhar não, né? A investigação tem que ser feita aqui, tá? E tem uma rua sem saída bem ali, ó. Com o pessoal daquela rua que convidou eu, tá? Gente, há um ano atrás foi encontrado o corpo de um rapaz bem aqui, tá? Mas o que que aconteceu? O pessoal contou pra mim o que eles sabem, tá gente? Encontraram o corpo desse rapaz aqui. Quem encontrou o corpo dele aqui, na verdade, foram umas crianças que estavam brincando aqui, soltando pipa, né? A molecada soltando pipa aqui, acabou vendo aqui o... Que as molecada vem aqui, né galera? Que é um terrenão assim, ó. Então eles gostam de vir aqui soltar pipa, né? Daí eles sentiram um mau cheiro. Aí desceram aqui e viram o corpo do rapaz que tava bem aqui, tá? E... Mas o que que aconteceu com esse rapaz, galera? Nem o pessoal dali sabe, tá? Daí ligaram pra polícia, né? Veio polícia, veio o IML, né? Fizeram as investigações, galera. E até hoje não descobriram quem tirou a vida desse rapaz aqui, tá? E... Só que daí puxaram a ficha do rapaz, né? As coisas e tudo. E esse rapaz, galera, ele já foi preso uma vez, tá? Ele foi preso por fazer coisas erradas, sabe? Ele mexia com coisas erradas. E daí ele tinha sido preso já fazia um tempinho. Ficou um pouco tempo na cadeia e soltava. Então pela ficha que puxaram dele, o pessoal contou pra mim. Diz que ele não era uma pessoa tão correta também, não, tá? E daí os policiais e o pessoal aqui também, eles suspeitam que foi algum acerto de contas, galera, tá? Eles suspeitam que foi algum acerto de contas. Porque quando acharam o corpo desse rapaz aqui, Já estava um mau cheiro, né? Fazia uns dias que o corpo dele estava aqui. Aqui não passa ninguém, gente. É igual eu falei pra vocês. Quem achou mesmo foi a molecada que estava soltando pipa aqui, né? Mas no dia que encontraram, fizeram os exames dele, E encontraram quatro perfurações no corpo dele, né? De tiro. Então, a suspeita aí da polícia e os moradores que ficou sabendo também, né? Suspeitam que foi um acerto de contas, tá? Gente, daí por quê? Por que que me convidaram aqui? Por quê? Pra vir na rua sem saída aqui, tem que subir lá por cima e passar por essa avenida movimentada, certo? Um homem dali da rua, esse dia ele estava voltando do trabalho, né? Ele estava voltando de moto, ele trabalha de segurança numa empresa, Em uma cidadezinha próxima aqui, bem próxima, né? E daí ele estava voltando, já era tarde, Ele disse que viu, galera, ele contou pra mim, Ele disse que viu um homem certo, ali tem uma ponte, tá? Acho que passa algum corga aqui, eu não sei. Ele disse que viu certinho um homem ali, Um negócio assim, era um formato de um homem, Mas parece que estava tudo de preto, né? Ele disse que viu um homem e sumiu, sumiu. Ele falou que estava passando devagar com a moto, Ele falou que ele estava com a moto assim, aí viu, né? Aí ele estava descendo, na hora que ele se aproximou assim, ó, Com a moto sumiu, sumiu na frente dele. E daí ele ficou com aquilo na cabeça, Ele ainda parou a moto assim, subindo, Que aqui é a subida, né? Ele parou a moto, aí olhou pra trás, olhou pros lados, não viu, não tinha ninguém, né? Daí ele contou pra mim também, ele falou, Falou, Ricardo, foi muito estranho o que eu vi ali, cara. Foi muito estranho, se der pra você fazer uma investigação lá, Às vezes pode ser o espírito do rapaz, né? Que foi encontrado ali o corpo dele, né? Então, gente, eu decidi fazer essa investigação aqui, tá? E vamos descobrir, tentar descobrir alguma coisa. E também se for o espírito dele, né, gente? Porque muitas das vezes pode não ser, ele falou que era um homem, né? Mas estava todo de preto, parece que ele usava um capô assim. Então, é complicado, tá? E ele falou pra mim também, o pessoal, eu tento obter o máximo de informação, tá, gente? Daí ele falou que no dia que esse rapaz foi encontrado aqui, as roupas dele eram pretas, tá? Diz que ele estava com a calça preta, uma brusa de moletom com alguns desenhos assim, pretos. Aquelas brusas de moletom que tem toca, capuz, né? E diz que ele foi encontrado aqui desse jeito. E os machucados, né, dos tiros, né? E daí ele falou, Ricardo, vai lá, cara, se for o espírito dele, você tenta descobrir alguma coisa, né? Se ele estiver ali, precisando de ajuda, você tenta ajudar, tá? Gente, eu estou sentindo uma energia, sei lá, um pouco pesada aqui do local, tá? Vou passar os aparelhos aqui, o K2, né? Se der presença no K2, eu ligo o Spritbox. Se for o espírito dele, eu tento ajudar, beleza? Ó, e você que está chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos de segunda, sexta, às duas horas. Eu estou postando no sábado e no domingo, tá? Fica atento aí no canal. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, vou deixar aqui. Sigam lá também, sejam todos bem-vindos, tá bom? E vou deixar o WhatsApp aqui. Chame eu lá que eu envio os vídeos novos para vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, vamos lá, está escuro já. Eu vou pegar as lanternas aqui, mas vamos ver se tem presença aqui. Estou sentindo uma energia, galera, bem... Opa! Ó, passa uma avenida bem movimentada ali, gente. Ó, carro toda hora passando e tem uma ponte aqui, ó. Foi aqui que o segurança disse que viu, né? E... Ele viu de preto ali, ó, né? E sumiu. E, ó, o terrenão aqui, ó, e a molecada solta a pipa aqui, ó. E foi eles que acharam, né? Tem a rua ali, ó, que é a rua sem saída porque tem um bairro ali, tá? Então a molecada que mora por ali mesmo vem direto soltar a pipa aqui. Aí acharam o corpo dele aqui, ó. Nossa, mas está escuro, hein, gente? Eu vou ter que pegar a lanterna aqui, ó. Mas vamos ver se tem presença. Opa, ó. Ó, ó o K2. Viram? Tem presença de espírito, galera, olha. Presença de espírito, ó. Se for o espírito desse rapaz, que foi encontrado aqui, ó, o corpo dele, se aproxime de mim. Barulho. Galera, o K2 deu um pico já, ó. Olha, vocês viram? Tem presença de espírito. Olha, gente, ó. Energia forte aqui do local, ó. Impressionante, ó. Está bem próximo de mim, ó. Vocês estão vendo? Está batendo no vermelho, ó. Só que não está travado no vermelho. Quando o K2 trava no vermelho, galera, é... Normalmente é coisa ruim, ó. Ó, mas está bem forte, ó. Vamos lá. Vamos fazer um split box. Então, eu vou me arrumar aqui, galera. Pegar o refletor, tá? Porque já escureceu, gente. Eu tentei vir aqui mais cedo, mas não consegui, né? Muita correria, muita... Para vocês terem ideia, hoje, durante a tarde, eu fiz uma outra investigação, tá? Então, é bem correria para mim, galera. Então, cansa também, tá, gente? Cansa. Porque eu desloquei de outra cidade para vir até essa para fazer uma investigação. Está até escuro eu aqui, ó, né? Mas cansa, galera. É cansativo, tá? E outra, dependendo do lugar que eu volto, a investigação que eu fiz foi bem complicada. Então, dependendo do lugar que eu vou, as energias ruins, sugo um pouco da minha energia também, galera. Eu estou bem cansado. Mas eu vou fazer essa investigação aqui. Eu só vou pegar o refletor, tá? E é isso aí, gente. Deixa só um recadinho para vocês. O vídeo de ontem no canal, eu não consegui soltar tudo na linha de transmissão, porque, de novo, o meu WhatsApp deu pau ontem. Eu não sei porquê, né? Eu estou esperando voltar. Ainda não voltou, né? Mas, é... Mas, se voltar, eu vou estar mandando o vídeo lá para vocês, tá? É... Galera... Não, gente. Ontem não, gente. Perdão. Olha, eu estou tão corrido. O meu dia está tão corrido, ó. Que a cabeça já... Sabe? É muita correria, gente. Igual eu falei. Acabei de vir de uma investigação. Eu soltei o vídeo hoje na linha de transmissão, só que não foi. Só foi em uma linha. O resto não foi, galera. Meu WhatsApp bugou de novo, tá? Bugou. Deu problema lá. Eu mandei análise lá, né? A solicitação. Vamos ver, gente. É igual eu falei, gente. É muita denúncia, né? Não sei para que isso em cima de mim, mas fazer o quê? Peço até perdão que eu estou falando no escuro aqui. Vocês veem? Minha cabeça, galera. Eu estou achando que foi o vídeo de ontem. Não, foi o de hoje. Até amanhã. Vamos ver se volta o WhatsApp. Se volta, eu vou estar soltando o vídeo para vocês lá normal, tá? Vamos lá, galera. Eu vou pegar o refletor aqui. Vamos ver se é o espírito desse cara que está aqui, ó. Que está bem escuro. Não dá para ver mais nada, tá? Peço até perdão para vocês, galera. Mas eu sozinho aqui. Eu tenho que dar meu jeito, né? Se virar. Beleza? Vamos lá. Bom, galera. Vamos lá. Agora sim, né? O refletor está ali. Eu não deixei que eu estou com o tripé grande, então o refletor está na parte de baixo. Mas eu acho que não vai cair, não. Vai dar tudo certo. Galera, o ficador está ligado também. Se der pica aqui, vocês vão ver. Gente, desculpa ter feito uma parte aí no escuro, né? Que eu tentei ser rápido aqui, só que o sol já foi embora, gente, tá? Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos descobrir se é o espírito desse rapaz que está aqui. E se até amanhã o meu WhatsApp voltar, galera, eu vou soltar esse vídeo aí para vocês no WhatsApp, tá? Gente, são muitas coisas que acontecem, tá? Só dando um recadinho aqui para vocês. Eu estou acostumado já, galera, a travar essas batalhas. Parece que as coisas querem me puxar para trás, sabe? É o WhatsApp que dá problema às vezes. Instagram, já perdi duas vezes a conta do Instagram, né? Então, gente, Deus sabe. Deus sabe o que faz. Deus falou comigo. Deus falou que a batalha não ia ser fácil. Ia ter muitas e muitas pedras no caminho, né? Mas é isso aí, gente. Eu estou firme e nada me para. Nada, nada. Enquanto Deus me der saúde e força, eu vou estar fazendo as minhas investigações. E hoje é a segunda com essa. Se Deus quiser, eu vou concluir com sucesso, né? E deixa o like, galera. Deixa o like. Não esquece, não, que o like de vocês é muito importante para ajudar o canal, tá? Muito obrigado de todo o meu coração. Opa! Tem presença de espírito aqui comigo? Amigo, o K2 está tranquilo agora. Opa! Sim! Foge um homem, ó. Certo! Foi você que disparou o meu K2? Cheio de bicho aqui também. Foi eu, ó. Foi eu, ele falou. Opa! Se aproxime aqui, tá bom? O K2 deu um pico aqui, ó. Se aproxime aqui, tá bom? Não tenha medo, eu estou aqui só para ajudar. Você pode me falar o seu nome? Por favor? Por favor? Por favor? Por favor? Por favor? Ó, o K2 estava disparado aqui, ó. Não sei se está dando para ver daí, ó. Sou o Rodolfo. Falou baixinho, mas deu para entender. Oi, Rodolfo. Eu sou o Ricardo Alves. Eu ajudo os irmãos desencarnados, tá bom? Eu sei. Eu sei. Ó, ele sabe, ó. Maravilha. Rodolfo, o pessoal convidou eu aqui, o pessoal ali do bairro, ali dessa última rua, ali sem saída. Algumas pessoas relataram as coisas para mim, contaram o que aconteceu aqui. O rapaz, segurança, disse que viu um homem ali e sumiu, né? Ele estava voltando do trabalho. Rodolfo, você foi o rapaz que as crianças que estavam soltando pipa aqui, encontrou aqui? Encontraram o seu corpo? Meu Deus. É ele, ó. Sim, sou eu. Entendi. Eu sinto muito, tá, Rodolfo? Pelo que aconteceu com você aqui, tá bom? Eu não estou aqui para julgar, tá? Não estou aqui para julgar as atitudes das pessoas. Eu venho só com a intenção de ajudar. Rodolfo. Boa. Sou ruim, ele falou. Passando uma moto barulhenta, mas eu vou entender, ó. Sou ruim. É. É. Você era ruim, Rodolfo? Quando era encarnado? Diz que você já foi preso uma vez, né? Você se considera que era ruim? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Tudo bem. É. Mas ainda dá tempo Rodolfo Dá tempo de pedir perdão, se arrepender Rodolfo, então foi você que apareceu Para o rapaz que passou ali de moto Sim Foi ele O barulho, galera, deve ser bicho Sim, ele falou Certo Mas por que você está aqui ainda, Rodolfo? Ah, meu Deus Ele quer vingança Ele quer vingança Você quer vingança de quem fez isso com você aqui, Rodolfo? É isso? Isso Isso Ô, meu amigo Eu vim para te ajudar Mas se você querer vingança Eu não vou conseguir te ajudar Quem fez isso com você aqui, Rodolfo? Você lembra? Ó, o K2 estava disparado Foi eles Ele falou Foi eles, ó Eles quem, Rodolfo? É Covardes Covardes Acho que ele falou Covardes Falou É Então foi Foi mais de uma pessoa Ele falou Foi eles Então foi Foi alguns caras, ó Rodolfo Responda uma pergunta aqui Para mim Por favor O pessoal Desconfia E a polícia Opa Barulho, gente Não sei se deu para ouvir aí da câmera É, galera Tem que tomar cuidado Mas acho que aqui não tem bicho grande, não Estamos dentro da cidade É, Rodolfo O que fizeram com você aqui Foi um acerto de contas? Foi Foi Ó Vou falar para o pessoal, ó Se o pessoal quiser até falar para os policiais, ó Foi um acerto de contas mesmo, gente, ó Certo Mas o que que era, Rodolfo? Você devia para esses caras? Isso Isso É, gente Meu Deus do céu Ô, ô, Rodolfo Então Ele devia para eles Foi acerto de contas, gente De alguma coisa que E ele está falando que ele quer vingança Rodolfo Aceite a minha ajuda, cara Por favor Eu acabei de vir de outra investigação O meu dia foi bem corrido E eu vim aqui para tentar ajudar Aceite a minha ajuda Deixa essa vingança para lá Eu te peço Eu estou te pedindo agora Por favor De coração Eu creio que se você Se você tiver pai, mãe Né? Eu creio que eles sentem muito Que aconteceu isso com você Mas eles Eu creio que sua mãe, cara Você tem mãe? Tenho Ó Isso Eu creio que a sua mãe Ela quer te ver num lugar melhor Ela quer te ver num lugar de luz Aceite a minha ajuda Por favor, meu irmão Eu estou te pedindo Deixe vingança para lá Não compensa, cara Eles vão pagar pelo que eles fizeram com você aqui Você se arrepende das coisas que você fez? Sim Eu me arrependo Sim, eu me arrependo Até um pico aqui Estou sentindo a presença dele bem Sim, eu me arrependo Que maravilha Que maravilha Isso Isso Você falou Eu sou ruim em uma parte do Spirit Box Mas você era ruim enquanto encarnado Você arrependa E perdoe o que esses caras fizeram com você aqui Perdoe para você conseguir seguir um caminho de luz Eles vão pagar Eu sei disso Estou te dando a minha palavra Porque eu sei Se eles não pagar Na lei do homem A lei divina não falha, meu querido A lei de Deus é poderosíssima Essa não tem falha Você consegue perdoar eles? Sim, perdoa Ó Maravilha Isso Eu vou chamar o anjo Gabriel e a minha mentora aqui, tá bom? Eu peço que o anjo e a mentora se façam presente aqui É O espírito do Rodolfo está aqui Ele queria vingança Mas ele se arrependeu das coisas que ele fez Ó Meu Deus do céu Olha o corpo do rapaz ali Olha Acabei de ver o corpo dele aqui, ó Acabei de ver, gente Peraí Deixa eu guardar o Spirit Box aqui Galera Sumiu Eu vi um corpo ali, ó Vem aqui, ó Ó Eu vi um corpo de um homem aqui no chão, ó Ó O cadão está disparado aqui no coletivo Rodolfo Eu vi um homem aqui no chão Foi você que eu vi aqui? Foi Ó Falou aqui no Spirit Box Peraí, galera Deixa eu me arrumar aqui de novo Nem sei se vai Aí, parou Foi, ó Ele falou foi Meu Deus Nossa, é rojão Tomei um susto Gente Eu vi o corpo dele aqui, ó No chão aqui, ó Foi Ele falou que foi Galera Não sei explicar pra vocês, ó Eu estou tão acostumado Que eu nem me assustei mais Eu vi um homem assim Caído assim no chão aqui, ó Com roupa preta Na onde está O refletor ainda clareia Que eu vi bem aqui, ó E ele falou que foi Rodolfo Você consegue ver o anjo, minha mentora? Cinco Siga eles, meu irmão Vai em paz Vai descansar Obrigado, ó Imagina, cara Obrigado eu Eu que agradeço Por você ter se arrependido Né? E aceitado um caminho de luz Galera Eu vou fazer uma oração aqui Já eu volto a falar com vocês Beleza? Galera Eu fiz a oração aqui Estou aqui já faz um tempo Né? É, gente Foi impressionante o que eu vi, ó Só que eu tive que Guardar o Spirit Box aqui Porque o O refletor está bem aqui, ó Ele não está preso Ele só está em cima do Do tripé Né? Mas eu mostrei pra vocês aqui É que eu vi e sumiu E ele falou que foi ele Mentora O espírito do Rodolfo Conseguiu seguir um caminho de luz? Sim, ó Sim Agradecer a mentora Agradecer o anjo Gabriel Agradecer ao senhor, meu Deus Muito obrigado, meu Deus Segunda investigação que eu fiz hoje Essa daqui foi concluída com sucesso Né? E agradecer a todos vocês, gente Muito obrigado Tamo junto, hein? É E agradecer a todos vocês